Sou Adilson Barroso, fundador e presidente nacional do Partido Ecológico, defensor da sustentabilidade na economia, saúde, educação, segurança, fauna e flora. Se você pensa como eu, vote 51-51. Vote bem, vote pela 58-6. 58-6 vai deputado federal, 58-6. Sou contra a corrupção. Para melhorar a saúde é reduzir os impostos.